E você acha que também deu essa mudada porque o pessoal já tá aprendendo a fazer home studio e era uma coisa que um tempo atrás aí não se falava muito pessoal eu acho que era uma coisa que a gente pensava que era muito cara né e hoje a gente monta o home studio com o que dá para fazer assim com vários investimentos né desde o pequeno até o maior então você acha que deu uma mudada por causa disso é então o estúdio né é no caso o TexMix ele tá fazendo muito o que parte de disco ah eu quero gravar e normalmente o que a pessoa não consegue fazer com boa qualidade em casa né falando a grosso modo gravar uma guitarra e gravar um baixo uma placa de som um cabo uma guitarra boa e um bom guitarrista você grava um dia agora uma bateria uma voz também porque passarinho canta o cachorro lá te toca a campainha passa o avião você perde uma gravação às vezes né por causa disso sim ou se o cara quiser um ampli muito específico que eu tenho aqui o timbre de guitarra aí sim entendeu mas assim como tem esse lance do home studio tem é muito dividido né sim então grava uma bateria inteira aí o cara gravou me manda a guitarra da casa dele sabe fica assim hoje em dia tá é meio assim mesmo né e você tem mixado mais por conta das pessoas te mandarem bastante essas guias gravadas em casa você tá mixando mais do que gravando no estúdio ou ainda você tá tá no nível de gravação legal aí você porque e você já mixou já fez arranjo já trabalhou dessa maneira até com músculos amadores então é conta um pouquinho mais como é que essa correção aí que você faz dos áudios gravados em casa e aí o cara tem um plug-in com placa lá e o cara tenta fazer em casa aí o cara fica me ligando ó que que eu faço que que eu ponho como eu encadeio a sequência de plug-in sabe aí se o cara não conseguir ele manda pra mim pra dar uma uma salvada no som né e assim é quando eu pego produção né a produção de um disco inteira eu cuido do começo ao fim eu cuido do ensaio do cara um ensaio com eles corrijo algumas coisas né que às vezes a pessoa que compõe a música tem um lado emocional que às vezes cega algumas coisas né entendi tipo 65 compassos enorme sabe uma coisa assim que você fala meu Deus não vai começar a música nunca mas fala gente você propõe né na verdade a música é da pessoa né você propõe uma mudança ó ao invés de fazer 16 vamos fazer 4 e começar a música e a pessoa tá legal então eu trabalho isso né que é uma parte meio que de arrumar a música antes de gravar boa porque não existe milagre na gravação o cara grava o que ele toca você tem um tubo de ouro ele vale milhões né tá bom ouro maravilhoso só que o que você colocar do lado de um lado do tubo ele sai igualzinho do outro lado do tubo então se você colocar uma coisa boa ali na ponta ele vai sair uma coisa boa se você colocar uma coisa ruim ele vai sair uma coisa ruim então você tem que o que deixar que fique bom o segundo passo é que a gravação em si a gente perde se encasta um tempo para timbrar os instrumentos e tudo mais e na execução tem que estar bem tocado esse negócio já edita aí depois edita coisa de preguiçoso sabe sim e às vezes fica difícil também né de colocar é emenda hoje em dia tem tanto recurso para fazer na hora da gravação né milhares de milhares de imenso e tudo mais depois você ainda pode editar logicamente né mas assim o ideal é gravar o quanto melhor porque a edição ela mata um pouco o som porque você começa a espremer os transientes né das ondas das waves com a edição você começa a matar um pouco o som olha só quanto melhor gravado e com uma edição só para corrigir mesmo a coisa assim que tá fora tudo o som fica melhor entendeu a hora que você vai ouvir ele fica mais agradável de ouvir a gente faz uma uma seleção do que vai mesmo porque eu não gosto de limitar a criatividade de música né então grava aí quer gravar é só riscando vai grava é gravar uma furadeira grava quer gravar já gravei solo de celular né o cara tocou o negócio no celular um barulho na guitarra ligou um efeito e o captador da guitarra captava o som que tava vendo do celular gente que incrível tem que deixar rolar como eu trabalho com muito independente que é diferente de estar numa grande gravadora né que ali o músico compositor é um pouco é um funcionário né então ele tem que obedecer né aqui não o cara é meu patrão né ele tá me pagando então a gente tem que entrar num acordo que é porque vamos trabalhar junto né se respeitando sem ninguém por nada e assim respeitando a sua arte né e respeitando o meu trabalho padre vc 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 Obrigado.